Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, no último jogo contra o Raio Zuliano, o técnico Cuca buscou algumas alternativas táticas. No último jogo contra o Raio Zuliano, o técnico Cuca poupou vários jogadores e entendeu que, por exemplo, o Filipinho na zaga poderia ser uma solução para um setor que naturalmente está muito esvaziado e também o técnico Cuca entendeu que Lucas Esquivel jogando ao lado de Fernando poderiam fazer um lado esquerdo muito forte e a gente poderia ter Lucas Esquivel como esse ponta, não como lateral. Lembrando que o Lucas Esquivel já foi o terceiro zagueiro e desde a chegada do técnico Cuca, eu acho que de maneira muito acertada, ele entendeu que o Esquivel merecia liberdade para chegar mais à frente, que o Esquivel merecia mais chances de estar no campo ofensivo. No campo ofensivo, o Esquivel mostraria muita capacidade de diálogo, de associação, muita capacidade de criar chances, muita capacidade de fazer esse sistema ofensivo do Atlético funcionar com muita capacidade por esse lado esquerdo que virou o lado forte do Atlético. Não é à toa, tem o nome Lucas Esquivel que vem sendo um dos jogadores que mais cria chance no campeonato brasileiro, vem sendo um dos jogadores que mais são responsáveis por gols pelo Atlético nas últimas partidas. Assistência contra o Juventude, assistência também contra a equipe do Vasco, gol contra o Raio Zuliano. Então o Esquivel está aproveitando o momento artilheiro, o Esquivel está aproveitando o momento que talvez seja o seu melhor momento com a camisa do Atlético. Jogando de terceiro zagueiro já vinha muito bem um jogador que tem muita capacidade na saída de bola, muita capacidade de construção, de quebrar linhas, mas acho que nesse último terço a gente vem conhecendo a melhor versão de Lucas Esquivel. Volto a dizer, um jogador muito presente no ataque, com boa capacidade de diálogo, com boa capacidade de fazer boas ultrapassagens, de bons cruzamentos, de boas chances criadas e até mesmo boa capacidade de pisar na área e fazer gols. Por isso que o técnico Kuka cogita a manutenção do Esquivel no time titular, por isso que o técnico Kuka cogita a manutenção do Esquivel não só no time titular, mas também como ponta. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, e agora a gente vai olhar praticamente como o Esquivel vem sendo essa arma secreta do técnico Kuka, como o Esquivel vem sendo essa peça importantíssima, chegando no último terço, fazendo bons cruzamentos, sendo influente nas construções de resultado, sendo um dos jogadores mais importantes do Atlético nesse momento. Beleza, pessoal? Então, chega mais que a gente vai ter um banho tático envolvendo o atual momento de Lucas Esquivel e a atual fase, para mim, do melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Então, aqui, rapaziada, a gente já começa com o Lucas Esquivel recebendo a bola bem aberto no jogo contra o Vasco, sabe? Você tem aqui uma marcação direta em relação ao Lucas Esquivel, mas eu chamo a atenção como o Lucas Esquivel está sempre muito bem acompanhado. Tem opção de passe para os da pele na entrelinha, tem opção de passe para o Fernandinho, aqui dando apoio ao Esquivel, o Eric mais na faixa central. Então, muito do jogo do Esquivel acontece também pelas possibilidades de diálogo que ele tem ali, pelas possibilidades de associação que ele tem ali, como é nesse lance que, no final das contas, vai ser o nosso gol contra o Vasco. O Esquivel toca a bola do meio, encontrando o Eric, e eu chamo a atenção para o movimento corporal nesse lance aqui. Olha como o Pedro Henrique, ou o Paulo Henrique, eu não lembro, o lateral do Vasco que acompanha o Lucas Esquivel, ele está com o movimento corporal que não é de acompanhar o Esquivel. Ele está com o movimento corporal de acompanhar a bola, mas o Lucas Esquivel está com o movimento corporal de fazer a ultrapassagem. Só no posicionamento do corpo, eu acho que já dá para dizer que o Lucas Esquivel ganha alguns segundos. Aí você vai ver aqui como o Paulo Henrique, ele para, ele compõe a linha, só que ele não presta atenção no Esquivel. Ele compõe a linha e ele olha para o Zapeli, porque o Zapeli está aqui sobrecarregando a última linha do Vasco e o Zapeli acaba atraindo a atenção do marcador do Vasco. E o que o Lucas Esquivel faz? Nessa dobradinha em cima do lateral direito do Vasco, o Lucas Esquivel ataca o espaço. Lucas Esquivel pisa na área e eu queria mostrar a percepção para vocês como o Esquivel não tinha a possibilidade de passe para o Pablo. Ele tinha uma janela fechada aqui. Então, a bola que ele dá para o Eric era basicamente a única opção dele. Então, entra naquele cenário de atacar os passos, aparecer no último terço e acertar a decisão. A gente vê, por exemplo, vários jogadores do Atlético aparecendo nessa zona do campo e não conseguindo acertar a decisão e o Lucas Esquivel foi muito inteligente para dar essa distância para o Eric. Beleza, rapaziada? Agora, no jogo contra o Raio Zuliano. Nesse jogo, o Lucas Esquivel já estava como ponta. Muitos jogadores do Atlético concentrados numa zona da bola. Eu acho que isso já deixa muito claro. E o Esquivel aparece aqui na ultrapassagem. O Esquivel aparece aqui atacando as costas do adversário. No momento que o Coelho levanta a cabeça, eu queria deixar esse momento bem claro para vocês. Olha como o Lucas Esquivel já tem uma vantagem. Nesse momento aqui, muito equilibrado. O marcador está muito próximo do Esquivel. Mas aqui ele já ganha vantagem, só que ele não fica em impedimento. Então, ele cria essa janela de passe. O Coelho acaba acertando um belo passe. E tem um detalhe muito interessante. Ao pisar na área, o Coelho acerta esse passe belíssimo. E o Esquivel mostra a capacidade de domínio. O Esquivel mostra a capacidade mesmo numa situação que ele precisa reagir muito rápido. Ele domina a bola com muita facilidade para ele finalizar e acabar marcando o gol. Então, acho que o domínio é um momento muito chave ali do gol do Lucas Esquivel. Agora, contra o Juventude. Olha como você tem dois marcadores aqui. Você tem dois jogadores amplitudes, a pele e também o Lucas Esquivel. E a bola com o Matheus Gamarra. Matheus Gamarra com mais facilidade para acertar espaço por ser um zagueiro canhoto. Consegue fazer a bola e chegar no Lucas Esquivel. Usa pele, prende um marcador. A pele é fundamental aqui, como foi também no gol contra o Vasco. Para você não deixar dois marcadores em cima do Lucas Esquivel. O Lucas Esquivel recebe com espaço. Do outro lado, a gente já percebe como os jogadores do Atlético atacam vazio, né? O Atlético tem dois jogadores prontos para atacar as costas da defesa. O Lucas Esquivel cruza. O Necão já estava pisando na área prontinho para marcar o gol. Agora eu quero trazer o gol contra o Raio Zuliano no jogo de ida, né? No 6x0 na Arena da Baixada. Lançamento do Fernandinho. E dá para perceber o posicionamento do Lucas Esquivel aqui como se fosse um ponta. Mesmo jogando como lateral, o Lucas Esquivel mostra esse novo comportamento que adquiriu com o técnico, o que é de muita liberdade de chegar à frente. Então, o lançamento do nosso funcionamento preferido, né? Que é o Fernandinho como arco acelerando bola e o jogador atacando espaço. Fernandinho busca o lançamento. Lucas Esquivel ataca as costas da defesa adversária. E volta a chamar a atenção de uma característica muito importante do Lucas Esquivel, que é o domínio. Domina muito bem a bola e acaba finalizando com maestria para fazer um verdadeiro golaço. Então, assim, Thiago, você está defendendo o Lucas Esquivel como ponta porque você quer mudar a posição dele ou você quer mudar o funcionamento dele? Nada disso, rapaziada. Eu defendo o Lucas Esquivel como ponta porque eu acho que, dentro das nossas possibilidades, é um jogador com mais capacidade criativa, é um jogador com mais capacidade de dominar uma bola e acertar um lance, é um jogador com mais capacidade de acertar uma decisão. O Lucas Esquivel está fazendo essa função não porque o Atlético quer perder a potência que é o Lucas Esquivel na lateral, mas o Atlético está tomando essa decisão, o técnico Kuka está tomando essa decisão porque dentro das principais possibilidades e dentro das opções, o Lucas Esquivel se mostra o jogador tecnicamente mais capaz de fazer a diferença para o Atlético. Beleza? É basicamente isso. Tamo junto a nós. Forte abraço. E que o técnico Kuka mantenha o Lucas Esquivel na ponta porque eu acredito ser realmente a melhor opção do buraco. Valeu, valeu, valeu. Tchau.